Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar A respeito sobre Palmeiras Pay é meu amigo a conta digital do clube de futebol Palmeiras essa conta Que também possui cartão de crédito de bandeira elo cartão de crédito mesmo não é um cartão de Crédito pré-pago é um cartão de crédito onde você vai poder fazer suas compras nos estabelecimentos Físicos estabelecimentos comerciais online vai poder parcelar e no final do mês chegam a fatura Ou seja é um cartão de crédito de verdade pessoal é o seguinte mais detalhes a respeito das regras De como funciona da questão de anuidade de isenção de anuidade eu deixarei no primeiro comentário fixado Desse vídeo aqui abaixo dá uma olhada lá no primeiro comentário fixado que eu deixo aqui mais algumas Regrinhas a respeito desse cartão de crédito do Palmeiras Pay outra coisa pessoal bastante interessante É que ultimamente muitas pessoas vêm conseguindo ser aprovado mas aí você deve se perguntar mais E aí José não tem ninguém sendo negado nesse cartão tem meu amigo então pessoal não é bem assim eles Fazem uma análise de crédito é óbvio como toda instituição financeira que vai liberar um cartão vai Fazer uma análise de crédito em seu perfil mas a bem da verdade o que está acontecendo é que a maioria Pelo menos a impressão que dá que a maioria das pessoas é que solicitam esse cartão conseguem ser aprovado Algumas pessoas ficam chateadas porque não consegue é óbvio né você não vai ficar feliz de não ter Conseguido o seu cartão de crédito mas a maioria das pessoas que estão solicitando esse cartão estão Conseguindo agora aquela coisa você tem que colocar aí na ponta do lápis e avaliar se realmente vale a Pena você solicitar esse cartão só por solicitar a menos que você esteja solicitando ele e vá solicitar Cancelamento dele em seguida ou não vá desbloquear esse cartão também vai depender muito do limite que foi Liberado para você porque vai ter um período desse cartão que você vai passar a pagar anuidade como Você vai poder conferir aqui no primeiro comentário que eu estou deixando aqui deixa aqui abaixo o pessoal No campo dos comentários se você foi uma dessas pessoas que foram contemplados com aprovação ou se você foi um Segundo que foram aprovados e logo depois a instituição financeira voltou atrás dizendo que você foi Negado ou se você foi aprovado agora recentemente e deixe também a sua opinião se para você vale a Pena continuar utilizando esse cartão ou se para você não tá nem aí o que vale a ser cliente da conta do seu Tímido coração vamos conversar a respeito se você não é inscrito aqui do canal eu peço para que você Inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas Conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou.